Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Davi Brito do perfil do canal Viaja Brito e nós estamos em Orlando, mais especificamente no Vinewood, no Vineland Outlet pra mostrar pra você essa loja específica aqui da Disney. O que que acontece? Essa loja, ela vende os produtos originais da Disney, só que esse daqui são produtos que vendiam lá nos parques e agora tá vendendo aqui num preço mais barato porque já saiu da coleção, porque já saiu de linha, então eles botam pra cá pra terminar de vender, num precinho mais em conta. E aí, vem comigo nesse vídeo pra ver tudo que tem aqui dentro de novo? De novo não, né? De velho. Bora, vem comigo. Olha só esse casaco aqui do Lido Stitch. Olha quanto que tá. Trinta doletas só, um casacão. Maneiro, né? Tem esse aqui do Mickey, ó, do cruzeiro do Mickey, só que aí eu fui olhar o preço, aí esse aqui já não tá tão legal, né? Ih, não, pô, tá aqui, ó, eu olhei o de baixo, tá 25 dólares. Nossa, tá bem barato. Ó, um montão de camisa por 7,99, 8 dólares. Várias regatas, t-shirts, ó, do... dos incríveis. Essa aqui, vamo ver. É do Mickey. Olha só esse Mickey aqui da edição especial de 100 anos. Tá 40 dólares esse aqui. Ó, essas mochilinhas aqui pra criança, ó, 20 dólares. Bacaninha, né? E essas daqui, ó, pequenas, tão 13 dólares. Olha só essas medalhas colecionáveis aqui da edição de 100 anos, da celebração, né, de 100 anos. 4 por 10 dólares. Você pode pegar com o cartão aqui, aproximação, ó, teu cartãozinho digital da Nomad. E aí você consegue garantir aqui as tuas moedinhas. E aí você pode abrir sua conta na Nomad, tá? Porque aliás, aí tem mais de 180 países. O IOF é mais baixo do que nos bancos convencionais. O câmbio também é mais baixo do que o praticado nas casas de câmbio. E se você abrir sua conta aplicando o meu cupom VIAJABRITO, você consegue até 20 dólares de cashback no teu primeiro envio dentro de 15 dias. Aí 20 dólares, ó, você pode comprar quantas dessa daqui? 4, 20 dólares de cashback e tu compra 4 dessa daqui da Mini pra dar de presente. Sei lá, até pro teu vizinho, pô. A gente tá chegando no Outlet aqui, eu quero deixar essa informação porque ela é muito importante, muito importante. Eu vou deixar esse vídeo em todos os vídeos que eu vou falar de compra aqui nos Estados Unidos. Existe uma quadrilha aqui que quebra o vidro do carro e eleva as tuas compras. Então, quando você fizer a sua compra, não deixe nada à amostra, não deixe nada no banco do carro. No mínimo, no mínimo, do mínimo, deixa na mala, tá? No mínimo, tu deixa na mala ou continua carregando contigo o tempo inteiro. Essa dica é primordial pra você não gastar o teu dólar e acabar sendo furtado aí de bobeira. Mesmo em alguns Outlets, né, estacionamentos tendo a cabine de segurança lá, ainda assim acontece em certas ocasiões de quebrarem o vidro. Pra galera que gosta de crocs, ó, crocs da Frozen, crocs do Mickey, tudo por 25 dólares ou 30 dólares. Precinho, né? Se você quiser um bonezinho, ó, 8 dólares. Esse bonezinho aqui tem um dos principais filmes, né? Rei Leão, Leão Street, Peter Pan e aquele do Aventura nas Alturas, né? Olha que maneira essa lancheira do Mickey, cara. Tá 8 dólares só. Caraca, muito maneiro. O precinho tá muito bom. Ó, tem vários casacos aqui que não tem muito uma cara da Disney, tá? Mas aí tem vários preços. Esse aqui, por exemplo, tá 100 dólares. Esse daqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, 125 dólares. Já tá mais salgado. Ó, várias blusas ali. 15 dólares, 20 dólares, casaco. Vários preços bem atrativos, né? O importante é achar alguma coisa que te... Que te interesse de verdade. Esse bonecão aqui do Grunt. Quanto é que tá? 35 dólares. Tá bom, pô. Sei lá, né? Também não sei se tá bom. Mas pela qualidade que ele tá, eu acho que tá num bom preço. Aqui também tem um do Star Wars, ó. Deixa eu ver quanto é que tá. Ah, tá aqui, ó. É que tá de cabeça pra baixo, mas tá 55 dólares. Ó, e tem esse bonequinho aqui que tá sem preço, mas eu fui lá perguntar, ela falou que tá 7,99. Esse bonequinho aqui, esses bonecos são mó febre, né? Não tenho a menor ideia do porquê que é essa febre toda, mas a galera gosta de colecionar. Então fica aí, ó. Sugestão. Ó, e tem vários modelos. Vários. Deve ser tudo o mesmo preço. Obrigado. Olha só essa caneca aqui bonita, mas diferente daquela lá, essa aqui tá 17 dólares. A outra tava mais barata. Olha só essa daqui do Baby Yoda. Que maneirinho. Ainda tem a frase lá especial. Tá quanto? 8 dólares. E tem umas blusas aqui, ó. Por 13 dólares. Olha essa daqui do Loki. Hum, 13 dólares. Várias aqui, na verdade. Por 13 dólares. O que que tem aqui? Ah, é da Marvel. E essa parte aqui é uma das mais procuradas, que é a parte das orelhinhas. E aí são vários preços diferentes, tá? Encontrei a orelha aqui de 30. Mas umas fininhas são 30, né? Tipo essa daqui. Essa aqui é até mais maneirinha. Ó. Essa daqui é mais maneirinha, mas essa aqui tá 35 dólares. Aqui, por exemplo, tem essa arara aqui com 10 dólares. Essa blusa aqui básica do Mickey. Tá bom, né? Por 10 dólares. 50 reais aí. 52. 53 reais. E aí você vê, ó. 8 dólares essa blusa aqui. Só que, pô. Feliz ano novo pra 2024. Então já passou. Por isso que algumas coisas aqui são mais baratas por conta disso. Porque já são coisas de edições mais antigas, né? Coisa que não entra na... Por exemplo, você não vai mais passar um ano em 2024. Agora é só 2025. Então essa camisa aqui meio que... Blah, entendeu? Acabou a utilidade dela. Aí eles botam aqui pra vender mais barato. Ó a mochilinha do Mickey. 25 dólares. Tá bom, né? E tem essa touca aqui também, né? Que com orelhinha... 8 dólares. Da edição de 100 anos também. E aí, me conta, cara. O que você achou? Gostou do preço? Eu achei que tem muita coisa valendo a pena, mas, cara, tem que dar uma procurada. Tem que, né? Pra ver se tá valendo mesmo a pena levar alguma coisa ou se vai levar só por levar. Então, se você gostou desse vídeo, cara, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque vão ter mais vídeos aqui da Disney, de Orlando como um todo, além das outras viagens que eu faço. Não deixa de me seguir lá no Instagram, que é arroba Viaja Brito. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu!